Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, assiste muito, muito, muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, pega um cafezinho, porque a gente vai conversar sobre distopias. Primeiro de tudo, me conta o que vocês acharam dessa estante aqui. Eu fiz uma live esses dias, enquanto eu organizava ela depois do fiasco dela ter caído em cima de mim. Então, se você ainda não conferiu, vai lá conferir. É quase que um bookshelf tour, praticamente. E eu cantei lá, e todo mundo se divertiu, e foi maravilhoso. Eu já fui muito cadelinha de distopias. Hoje em dia eu não sou tanto, não. Em 2020 eu li duas, que foi Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é distopia, mas não é focado nisso. Ele é focado num personagem da distopia. E O Ceifeador, do Neil Shusterman, que já tem resenha no canal. Então, eu reuni todas as distopias que eu já li na minha vida até o momento, e resolvi ranquear. Porque o vídeo de High Fantasy, que eu fiz ranqueando as séries que eu já tinha lido, gerou um barulho bem legal, uma conversa bem divertida. E por que não trazer de distopias, não é mesmo? Em último lugar, eu separei um livro que eu li, eu gostei. Mas sabe quando a coisa não vinga? Então, Feios de Scott Westerfeld. É uma série, eu acho que são quatro livros, se não me engano, não três. Mas eu posso estar errada. E eu li, deixa eu ver quando, eu li em 2014 esse livro. Eu achei legal, achei ok. Eu até comprei a continuação, eu tenho Perfeitos aqui comigo. Só que, sabe quando a coisa não... Sabe, você termina, eu terminei, fiquei ok. Hoje em dia, eu nem lembro da história. Eu lembro mais de um resumo bem geral dela, do que de fato da história que eu li e tudo mais. Então, esse livro vai girar em torno dessa premissa, né? Fazer 16 anos, fazer a cirurgia, viver uma vida de glamour. Enquanto isso, antes de você fazer 16 anos, isso não acontece. E aí tem a Thali, que é a personagem principal. E tem essa outra amiga dela aí, que é toda meio louca. E tá meio insegura a respeito de fazer ou não essa transição, essas cirurgias e enfim. E é isso, sabe? Tipo, a gente não tem... Né? Não tem muito mais o que falar. É legal, é interessante. Eu quero sim dar uma chance pra ela em 2021. Mas não é porque eu quero terminar a série, não. Porque essa é uma das séries que, tipo assim, eu não me importo de deixar pela metade. Tipo, Maze Runner. Então, em 2021 eu vou reler esse livro, porque vai lançar uma série, se não me engano, com a Joey King. Que fez Barraca do Beijo e tal. Então, a Netflix tá produzindo uma série a respeito desses livros. Então, né? É que nem eu falei num outro vídeo. Eu só vou ler esse livro pra poder comparar, fazer uma análise melhorzinha. Comparando o livro com a série que vai lançar. Em oitavo lugar, eu separei uma série. Que na verdade é uma série, é uma trilogia. Que é muito polêmica. Que eu já falei bastante aqui. Principalmente nos vídeos mais antigos do canal. Que é Divergente, da Veronica Roth. Gente, eu adoro Divergente. Eu amo o primeiro livro. O segundo eu não lembro se eu gosto ou não. Mas o primeiro eu amei de paixão. Só que aí, aconteceu uma coisa chamada Convergente. E, assim, eu não me lembro muito do que acontece. Mas eu lembro do Bach, do Tombo. E eu não gostei desse Tombo. Eu achei ele, assim... Não, sabe? Não, não quero. Não quero isso. Não aceito essa realidade. Esse final. Então, eu fiquei muito frustrada. Por isso que ela ficou como penúltima. Da lista que eu tô fazendo, né? De decrescente? É. Da pior pra melhor. Então, ela tá entre as piores por causa do final. A gente tem uma personagem muito humana. Isso é o que eu sempre gostei muito nessa trilogia. Porque a Triss, que é a personagem principal, ela não é relatada como uma heroína. Ou como, sabe? Ela tem os dilemas dela. Ela tem as lutas internas dela também. As lutas internas. Plural. Ela tem os dilemas dentro dela. Ela tem todo um conflito. E uma coisa que eu também não gostei. Que agora que eu tava lembrando. Eu não gostei da explicação que a autora dá pra justificar. Porque, tipo assim, na conclusão a gente tem a explicação de toda a trilogia. A gente entende porque que existem as facções. A gente entende o que aconteceu pra elas serem criadas. E, assim, eu não consegui engolir a explicação da autora. Eu esperava que, tipo assim, pra uma conclusão tão épica de uma série que conquistou tanta gente. Eu esperava um pouco mais. Eu esperava uma explicação mais convencível. Não sei se é a palavra certa. Mas o que me decepcionou foi justamente isso. O final. E a explicação que ela dá a respeito do porquê que isso aqui é uma distopia. O que aconteceu pra tudo acontecer. Em sétimo lugar eu separei um livro. Que é uma trilogia, na verdade. Que eu li há muito tempo. E tem... Acho que é uma das primeiras resenhas do canal. Que vergonha. Que é Reiniciados da Terry Terry. Gente, olha. Eu li... Nossa, agora que eu tô vendo que a diagramação desse livro é muito grande. É muito boa. Enfim. Eu li esse livro em novembro de 2013. E uma coisa... Primeiro, olha essa capa, gente. Eu acho... Essa trilogia tem as capas mais lindas do planeta. Eu acho muito lindas. Enfim. Li... É... 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 Despedaçada. Conta a história da Kyla. Que ela tá vivendo nesse universo distópico. E a questão é assim. Nesse momento... O que que acontece? Nessa distopia a gente é apresentado num universo em que quando a pessoa... É... Ela é uma assassina. Ou é um ladrão. Ou comete algum tipo de crime. Ou enfim. Ela é reiniciada pra poder ter essa nova chance de vida. E não é diferente com a Kyla. O problema... Eu fiquei decepcionada. Porque... Eu gostei muito do primeiro livro. Eu gostei muito do segundo livro. Só que o terceiro... Eu... Esse eu lembro exatamente por que que eu fiquei brava com toda a situação. É... Tinha muito potencial essa história. Porque, né... A gente tem... Se a gente analisar o contexto social aqui do nosso país, por exemplo. A gente tem vários problemas em... Em reinserir pessoas que já foram presas e tal na sociedade. Então, eu acho que dava pra ter feito uma crítica muito maior do que foi feita nesse livro aqui, sabe? Dava pra ter sido desenvolvida muito melhor a história. Porque aí no terceiro livro a gente... A autora ela joga umas informações que parece que dão uma saturada na história. Informações que não são relevantes pro mundo distópico, vamos dizer assim. Pra trama principal. E aí você fica tipo... Ah, tá, mas... Sabe? Tipo... Aí eu sei... Eu sei que eu fiquei muito decepcionada com o final. Mas... Eu acho que ela ainda assim tá na frente de Divergente. Porque... É... Eu acho que a explicação distópica dessa trilogia é mais plausível do que a da Veronica Roth. Então, ele tá em sétimo lugar. E em sexto lugar, eu só posso dizer que, olha... Eu vou reler essa trilogia ano que vem, agora em 2021. Porque eu preciso finalizar ela. Porque é uma das trilogias que eu não terminei. E que eu tô muito afim de descobrir como é que a situação termina. Porque eu lembro de ter gostado muito desses livros. Que é Delírio. É a trilogia Delírio da Lauren Oliver. Gente, pra quem não conhece, Lauren Oliver é a autora de Pânico. É... Antes que eu vá... É... Deixa eu ver qual o outro... Acho que... É... Eu não sei se ela escreveu o outro livro. Mas, enfim... Delírio. Eu vou... Não vou deixar o livro tanto na minha mão. Porque ele dá um reflexo bem legal aqui. Mas, eu amo essa história. Eu li esse livro. Deixa eu ver. Eu li esse livro em abril de 2013. Faz muito tempo também. Só que nesse caso, é uma das séries que eu quero poder reler ano que vem, justamente pra concluir. Porque é assim. Nesse universo distópico, a gente tem uma personagem. Que eu também não lembro o nome dela. Acho que é Lina. Alguma coisa assim. E, nessa realidade, nessa distopia, a gente é apresentado numa realidade em que as pessoas não... Em que as emoções, especificamente o amor, são considerados emoções que desencadeiam outras emoções piores. É como se fosse uma doença. E aí, nessa realidade, quando a garota completa adivinha quantos anos? Isso mesmo. 16. Você passa por um procedimento em que você deixa de sentir essas emoções. E a Lina, pra ser bem honesta, no começo da história, ela tá bem decidida. Fala, olha, não quero continuar sentindo esse monte de emoção. Eu quero cortar o mal pela raiz e seguir a vida. E depois disso, se não me engano, ela é designada por uma pessoa, depois desse procedimento. Pra poder continuar a vida. Isso eu posso estar equivocada, porque essa parte eu realmente não lembro. Mas, pelo que eu tenho um pouquinho do fragmento na minha cabeça, é isso. Só que aí... Sempre tem um porém, né? Só que aí acontece que ela conhece uma pessoa. E aí, a história se desenrola, porque ela vai descobrir mais sobre o procedimento. Ela vai descobrir mais sobre as sensações humanas. Por que que isso foi considerado uma doença? O que aconteceu pra isso ser desse jeito, sabe? Então, é uma história muito envolvente. A escrita da Lauren Oliver me amarrou. E eu não sei por que que eu não li o último livro, bem honestamente. Eu acho que ao ponto que lançou o último, eu já tava meio desanimada e nem lembrava da história. E acabei comprando o livro, mas não lendo, sabe? Inclusive, essa trilogia, ela recebeu um episódio piloto, porque ia ser desenvolvido uma série com a Emma Roberts. Gente, eu vivi pra ver aquilo. E foi só aquilo, né? Infelizmente, podia ter virado uma série. Eu acho que tem muito potencial. E eu vou releando o que vem. Então, provavelmente, ano que vem vai ter vídeo sobre esses livros. Então, me conta aqui nos comentários se você prefere que eu faça um vídeo pra cada livro. Ou um videozão falando da trilogia inteira. Me conta o que vocês acham, tá bom? Em quinto lugar, eu acho que todo mundo vai querer me tacar pedra quando eu mencionar esses livros aqui. Porque acho que todo mundo imaginou que estaria no meu primeiro lugar. Mas, irônicamente, é em quinto. Que é o quê? A Seleção. Olha, gente, eu preciso que vocês entendam. Eu amo a história da Seleção. Eu amo o romance. Eu amo tudo. Só que é só isso. Entende? Porque se a gente for levar pelo contexto da distopia, a gente percebe que não tem muito disso, sabe? A autora não traz uma discussão a respeito da distopia. Eu acho que ela tá mais imersa na história que ela tá desenvolvendo dentro do castelo, dessa história, né? Do que o que acontece no exterior. A gente tem um pouquinhozinho do gostinho do que é a distopia nessa trilogia. Se não me engano, no terceiro livro só. E, assim, seria a autora, ela teve vários momentos pra enganchar uma distopia, pra poder explicar a distopia nesse livro. E ela não fez isso. Então, por isso que ele tá em quinto lugar. Agora, não quer dizer que eu não amo os personagens, que eu não amo o enredo, que eu não amo a minha história. Distopicamente falando, eu senti falta, entendeu? Por isso que ele tá em quinto lugar, entre as distopias. Em quarto lugar... Ai, meu Deus. Essa trilogia aqui não é mais trilogia, né? Mas o que eu vou dizer? Em quarto lugar, eu coloquei Estilhaça, me dá a Tarrere Maffi. Quem me conhece sabe que eu tenho um amor colossal por essa trilogia. E, de um tempo pra cá, a autora resolveu expandir essa trilogia pra uma série. Inclusive, eu tô muito indecisa pra ver se eu leio ou não esses livros novos que ela tá lançando. Porque o pessoal tá falando, sabe? Não são sempre coisas boas que falam a respeito desses outros livros. Mas, enfim. Esse livro conta a história da Juliette, que ela é uma garota de 16, 17 anos. E ela tá presa num manicômio. Por quê? Porque ela tem um poder. Poder de... Ela toca nas pessoas e as pessoas morrem. Assim, é o único livro de distopia que eu tenho... A única história de distopia que eu tenho que envolve superpoderes. E eu achei perfeito. Eu achei uma abordagem super perfeita. Gente, a escrita dessa mulher, nesses três primeiros livros... Nos outros eu não posso dizer. Mas, nos três primeiros livros, é tudo. É uma escrita poética. É uma escrita que... Sério, eu sei condições. Eu amo a escrita da René Marf. Eu não tenho nenhum ponto negativo pra dizer sobre a escrita dela. Inclusive, eu tenho que ler os outros livros dela. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Enfim. E aí, ela é resgatada desse manicômio. E aí, nossa, gente. A história se desenvolve de um jeito tão louco. E assim, eu amo, amo, amo esses livros. Pra mim, Incendeia-me, que é o terceiro livro. É tudo pra mim. Eu amo essa história. E eu tô com medo de ler os novos que estão lançando. Porque estão dizendo que a autora se perdeu na história e na personagem e tal. E eu não quero passar de amor pra ódio nessa série. Então, por enquanto, eu vou ficar aqui bem quietinha. Não vou ler os outros três que estão lançando. Talvez, se em algum momento, alguma pessoa que o gosto é parecido com o meu chegar e falar pra mim. Olha, você vai amar mesmo com as críticas negativas do povo? Aí sim, eu vou ler, sabe? Em terceiro lugar, eu acho que nada mais óbvio do que Legend da Mary Lou. Gente, eu amo essa história. E eu, putz, eu sofro. Eu sofro com essa história. E ela é muito boa. E é tudo pra mim. O livro conta a história da June. Que ela é uma garota que tá se formando numa academia de... Não é bem de oficiais. Mas é de pessoas da lei, assim, sabe? E ela tá se formando. E logo depois ela vai trabalhar nessa área. E o irmão dela também já trabalha nessa área. E... Primeira parte, já podemos, né, respirar. E aí, também nessa história, ela também é narrada pelo Day. Então, são dois personagens que narram essa história. O Day, ele é um ladrão. As pessoas só conhecem o nome dele e não sabem que ele é um garoto de 16, 17 anos também. A questão é, isso aqui, gente, essa série... Essa série, não. Essa trilogia é perfeita. Porque, assim, é meio essa vibe de Enemies to Lovers, só que numa distopia. Vocês têm noção de Enemies to Lovers dentro de uma distopia? A capacidade... Mano, olha, eu terminei... Eu juro por Deus que eu terminei o terceiro livro em prantos. E eu tô muito curiosa pra ler Rebel, que é tipo um quarto livro contando um pouco depois do terceiro. Mas, assim, gente, eu fiquei tão impactada com essa história. E eu lembro perfe... Não, eu não vou dizer que lembro perfeitamente, porque eu não tenho memória fotográfica. Mas eu lembro, sim, das coisas que acontecem no primeiro. Lembro, sim, das coisas que acontecem no segundo. E das coisas que acontecem no terceiro. Mas, basicamente, a June, ela é encarregada de espionar e descobrir quem quer esse Day. E pra ele ser preso e, né, pagar pelos crimes dele. E aí, eu vou deixar em aberto pra vocês já presumirem e ficarem com vontade de ler esse livro. Porque ele é perfeito. Em segundo lugar, é... Ai, olha, eu tenho orgulho de falar desse livro aqui, sabe? Porque eu li ele e eu fiquei toda desgraçada da cabeça. E esse livro merece toda a hype do universo. Eu preciso de mais gente falando desse livro aqui, tá bom? Que é o Ceifador, do Neil Shesterman. Gente, se eu soubesse o que me esperava nessa história... Eu só li o primeiro e eu juro por Deus que eu fiquei, assim, impactada. Eu fiquei em crise. Eu não sei lidar com esse livro. Eu fiquei dias, dias, pensando nele. E eu acho que... Eu acho que uma das maiores missões dos livros distópicos são fazer a gente pensar sobre certo tema social e político e, enfim. E esse livro aqui, ele entregou isso. Só que ele não entregou em uma área só do universo. Ele entregou em todas as áreas. Ele entregou na área social, política, ambiental, tudo, entendeu? Esse livro entrega tudo. E é de um jeito tão sutil, tão suave, que não fica uma leitura carregada, sabe? Você não chega no meio do livro e pensa assim, putz, não aguento mais esse livro, coisa chata. Não, porque o autor, ele vai te jogando informações, assim, de uma maneira tão leve que quando você vê, você terminou o livro e você tá salivando pro próximo. Então, assim, eu fiquei em crise e eu não vejo a hora de ler a continuação, que é a nuvem. E eu preciso urgentemente do segundo livro, porque o jeito que o primeiro termina, gente, sério. Porque, tipo assim, o autor, ele faz uma ambientação mais demorada. Ele joga as informações aos pouquinhos pra você. Só que aí chega na hora da cena de ação aqui e aí você percebe, puta merda, o que que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei em crise por, assim, dias. Eu não soube lidar com esse livro por muito tempo. E é que nem eu falei, ele traz muita reflexão. Você começa um capítulo, você tem que parar, fechar e ficar pensando, ficar refletindo. E é isso que eu gosto em distopias, que tragam essa discussão interna na gente, sabe? E em primeiríssimo lugar, se você me conhece, você já sabe que livro que eu tô falando, né? Mas se você não me conhece, olha, pode conhecer. Em primeiríssimo lugar é Jogos Vorazes, da Susana e Colin. Gente, pra mim, nada supera essa trilogia. Não tô falando de Cantiga de Pássaros e Serpentes. Esse aí é um outro negócio, mas assim, Jogos Vorazes. Foi um dos primeiros livros que eu li, eu li ele em 2012 e eu nunca mais parei. Então ele foi meio que a porta de entrada pro meu universo de leitura que veio todo depois disso. Inclusive canal e a seleção, enfim. E eu fiquei chocada, eu fiquei devastada. Eu já li esse livro em português e em inglês, que eu fiz questão. Isso aqui eu fiz questão. E, gente, esse livro não tem comparação pra mim. É a trilogia da minha vida. É a distopia da minha vida. Pelo menos até o momento, né? Não sei como é que o ceifador vai terminar. Porque assim, ó, ficou muito acirrada a situação. Mas eu amo essa trilogia com todas as minhas forças. Eu acho que... Sério, eu não preciso ficar me justificando. Porque acho que todo mundo, ou pelo menos já viu o filme, ou leu os livros de Jogos Vorazes. Então, é perfeito. É perfeito. Traz uma crítica colossal. Ele traz um background psicológico pra cada personagem. E eu acho que isso que é o que deixa a trilogia tão rica. Não só em história, mas também em desenvolvimento de personagem. Porque, mais uma vez, a gente é apresentado pra uma personagem que ela não quer estar onde ela tá. Entendeu? Ela faz as coisas por causa que outras coisas piores vão acontecer. Então, ela não tá ali pra ser uma líder. Ela não tá ali pra ser a heroína. Isso acaba sendo consequência. Mas essa não é a missão dela. Ela não nasceu, ó, vou ser uma heroína e é isso aí. Ah, eu não vou saber explicar. Mas essa série é muito perfeita. Leia os Jogos Vorazes. Se você não leu os Jogos Vorazes em 2020, 2021, tá aí. Quem quiser, eu faço o LC. Você entra, a gente participa. Porque, assim, sempre que aparecer a oportunidade de reler esses livros, eu vou reler. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele ficou muito longo, desculpa. Mas eu não sei me conter, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E me conta quais são as suas distopias favoritas, tá bom? Então, é isso, gente. Meu beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.